oi pessoal tudo bem com vocês? hoje estamos com mais um vídeo passeando um pouquinho de carro, resolvemos parar o carro aqui no car wash para lavar o carro rapidinho depois vamos seguir para mais um passeio dentro do carro sem sair que ainda está feia por aqui na califórnia então a gente quer evitar e vamos levá-los com a gente para ver como é que é o car wash aqui nos estados unidos e hoje nós vamos lavar o carro e aí Música Olha lá, legal mãe? Está tudo fechado aí Tá bom, tá bom A Maia não gostou do Kawashi, gente O que eu achei que fosse mais gostar Olha que legal Está lavando o carro, Maia Está lavando o carro, Maia Olha a espuma colorida de slime Tudo, cera também Que legal, agora vem a água Que rápido, muito rápido Só isso? Já pensou se molha a Maia? Não, eu não gostei de nada Mas muito, Maia Ah, ela não gostou por causa do barulho Que legal E agora já vai secar, gente É muito rápido Deu o que? Um minuto? Dois minutos o máximo? Que legal Já vem aqui, olha Dali sai o vapor quente para secar E aqui ele termina de secar Nossa Seca tudo mesmo Uau E pronto Acabou Muito rápido Só que a parte interna do carro Lógico que fica a cargo do motorista Tem que descer E pega o secador Que tem aqui Cada um para Em uma vaga apropriada E cada um aspira O seu carro Internamente Tá bem cheio hoje, né? Também tá precisando Tá bem sujo o carro Olha isso Gente, nós estamos aqui A gente saiu do carro Acho que viemos Pro Ikea Olha lá O tanto de gente Pra entrar no Ikea A gente veio só devolver O conjunto de pratos, né? De louça, de cozinha Que eu comprei E veio quebrado Inclusive foi baratinho Depois eu posto o link Aqui pra vocês Mas olha isso O tanto de gente Não sei se dá pra vocês verem No vídeo O tanto de gente Pra entrar no Ikea Em plena pandemia Eu entendo que eles Estão fazendo uma seleção Não deixam entrar Todo mundo de uma vez Então uma quantidade Determinada de pessoas Pode entrar, né? Só que ainda assim O tanto de gente Aqui do lado de fora Nossa Olha só que pra trocar Não precisa pegar essa fila Tem um outro setor Que acho que fica ali Naquele cantinho Que dá pra fazer o return Devolver Mesmo assim Vamos ver se tem fila Ou não Inacreditável, gente Hoje é domingo de manhã 11 horas da manhã Que é na lua